Pois, segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial. E nós estamos analisando este assunto com o nosso convidado, professor de medicina da UBRA, cirurgião gástrico Antônio Carlos Veston. Doutor Antônio Carlos, o que é... A gente tem dados, assim, que são mais de 3 milhões de pessoas que morrem anualmente em decorrência do álcool, mas eu acho que aí se aplica, para esse dado da Organização Mundial da Saúde, e isso em questões clínicas, de saúde, mas a gente sabe que o trânsito mata muito e muito também em decorrência do álcool. Que campanhas que se poderiam ser feitas? O que o senhor imagina, assim, o senhor que atua nesta área? Os colegas que trabalham em áreas de emergência, hospitais de pronto-socorro, enfim, áreas de atuação em traumatismo, costumam dizer, e já conhecem bastante esse fato, que grande parte, a maior parte dos acidentes graves que ocorrem, acidentes de trânsito graves, com ferimentos graves ou com morte, existe algum grau de envolvimento de bebida alcoólica nesses acidentes. Ou porque o motorista está empregado, ou porque, enfim, alguma pessoa envolvida no acidente. Se não, é o motorista daquele carro do outro que provocou o acidente muitas vezes. Exatamente. Então, isso já é um fato bem conhecido pelos colegas emergencistas. Então, esse é um problema sério, é um problema social muito sério, causado diretamente pelo consumo exagerado de bebida alcoólica. Aquela frase que nós vivemos ouvindo, na verdade é um chavão, né, que álcool e direção não combinam, realmente não combinam. Porque o que acontece? Mesmo pequenas quantidades de bebida alcoólica, elas causam uma supressão, por leve que seja, mas causam uma supressão nos reflexos conscientes da pessoa. Então, quando nós estamos numa situação, dirigindo numa estrada ou na cidade, muitas vezes ocorrem imprevistos no trânsito que dependem dos nossos reflexos, né. Se um pedestre atravessa na frente do carro, desavisadamente, nós temos que ir rapidamente acionar o freio do nosso carro. E isso através de um movimento reflexo. Se esse reflexo está suprimido pelo álcool, ele vai demorar, essa ação vai demorar mais para acontecer e vai acontecer o acidente. Então, você pensa, não, mas eu tomei uma pequena quantidade de bebida, foi só um copo de chope, eu tomei... Estou acostumado. Estou acostumado, estou me sentindo bem. Mas o que acontece é que às vezes não sente, realmente não sente de forma consciente, que os seus reflexos estão suprimidos. E numa situação como essa, que ocorre, né, e hoje em dia no nosso trânsito está cada vez mais pesado, está cada vez mais difícil, nós realmente temos que pensar que quem toma bebida alcoólica realmente não pode dirigir. E a gente vê muito isso com jovens. A gente está no final do programa, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, eu ia tentar no bloco anterior, mas o jovem e a questão da tolerância, a gente ouve muito e muita notícia, sim, a gente ouve muito que o jovem entrou em coma alcoólica. O que é entrar em coma alcoólica e que riscos que são esses? A gente está num período aí pré-copa do mundo, né, da euforia, muita gente vai sair mais, do bem mais, por isso que é importante falar para as pessoas se conscientizarem um pouquinho, né, antes de sair com isso tudo. É muito importante falar porque o coma alcoólico, às vezes as pessoas têm a impressão de que o coma alcoólico, que é a perda total da consciência, né, ocasionada por um consumo de bebida alcoólica, às vezes as pessoas têm a impressão de que essa situação só vai ocorrer após um consumo muito exagerado de bebida alcoólica. Mas isso não é necessariamente verdade. Se nós temos um indivíduo que não está acostumado, que não desenvolveu o chamado mecanismo de tolerância que nós comentamos há pouco, ele com menores quantidades de bebida alcoólica, e essas quantidades são individuais, dependem de cada indivíduo, ele pode sim evoluir para o coma alcoólico, né, às vezes com pequenas quantidades. Se ele não está acostumado a ingerir aquela substância. E às vezes se ele não comeu alguma coisa antes também pode ter um... Se ele está de estômago vazio, o que acontece é exatamente isso, ele vai absorver mais rapidamente, porque o álcool ele chega no estômago e ele é absorvido pelo sangue e vai para o organismo, para o sistema nervoso central, ou seja, ele vai absorver muito mais rapidamente essa substância. Então, realmente isso intensifica, né, isso torna mais rápida a ação do álcool no organismo. Alguma coisa importante que se diga, assim, nesse momento? A gente está encerrando o programa. Na verdade, eu acho que foi bom, acho que nós falamos muito a respeito da questão da prevenção, né, o que nós temos que fazer é isso, né, desde cedo, né, nos lares, em casa, os pais darem o exemplo para os seus filhos, se um dos pais consumir bebida alcoólica, o outro dirige. É o exemplo, a melhor coisa é o exemplo e a prevenção, sem dúvida. Tá certo. Muito obrigada pela sua vinda, pelas suas explicações e até uma próxima. E nós agradecemos, é claro, a sua companhia, o Cidadania de hoje fica por aqui, amanhã, a partir das 7 da noite, a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho